Boa noite meu amigo Deviana, Edmar Lima aqui do Rio do Norte Boa noite aí também aos inscritos do canal do amigo Deviana Hoje 26 de abril, às 6 horas da noite No Rio do Norte do Ceará, que é uma zona rural, uma comunidade na zona rural Graças a Deus depois de muitos dias, né, de estiagem Ela voltou, uma maravilha, uma benção Vai ser boa, viu, graças a Deus Ela voltou, uma benção, alegria E aí Tchau Tchau.